Música Providencial, recebe apertado, recuperação do Everaldo, deu de ponta de chuteira no Neilton para o Everaldo Gol! Ligo de novo Everaldo Outro cruzamento que saiu, primeiro gol, bola para a área, levantamento para o Miguel, bola passa por ele, Everaldo, domina aqui para a direita o atacante, parte para cima da jogada, pedalou, engatilou para a esquerda, bateu para o gol, jogou para fora, bola passa muito perto. Olha como marca o time do esporte agora, Hernanes deu certo, vai bater, arriscou para o gol e a defesa do Felipe Alves. Rápido com o Gustavo, aí contra a marcação ficou difícil, Sander, tocou a arbitragem da lei da vantagem, Everaldo, dá um toque na bola o Gabriel, se aperta o time do esporte, Sander, agora sim ele dá o passe com Everaldo, a condição é boa, cavadaça com o Sander, bateu para o meio da área, Pega no travessão, Marcão chega atirando, toca agora com o Hernanes, Hernanes dá o passe, bom passe no meio com Everaldo, olha como se desloca o Mikael, recebe essa bola, bate, gol! Bola aqui para a parte esquerda, vem Everaldo, trombou, e tu afasta, bateu para o marca. Grande Roger Machado. Fluminense, Everaldo na tabela, olha só o esporte chegando, primeira etapa na Ilha do Retiro, segue tudo como começou, zero esporte, zero Fluminense, vem Everaldo, faz o levantamento lá dentro, toque de cabeça, para fora! André, bela bola enfiada, vem aqui para o esporte, lindo drible, e aí, cartão amarelo vai ficar baratíssimo. Toma, com o Breno Lopes, o Breno ganhou, ficou errado, contra-ataque, opa! Aí vai tomar cartão, Marcos Rocha, amarelo. Foi o próprio Thiago para tentar a equipe aí, vamos ver. Lindo passe de letra do Everaldo. Everaldo, lindo tapa de letra, que beleza, espetacular o drible agora do Everaldo. E ele não deu, então os jogadores precisam se adaptar a isso, não adianta buscar e dar o corpo para cair, que ele não vai marcar pontos, isso daí já aconteceu algumas vezes. Olha o Everaldo, toque de calcanhar para o Xander, cruzamento da bola, passa por todo mundo. Olha as maiores vitórias do esporte sobre o Juventude Fora de Casa, ó, dá uma olhadinha nesse ataque de novo, Zé Welleson invadiu a área, pé direito, bateu para o gol. Marcelinho, jogador da Chapecoense, abrindo para Everaldo, faz o levantamento no segundo pau, bola perigosa, pediram um pênalti lá dentro. Tentou o passe do meio campo, este é o Everaldo. Encarar a marcação, deixar para trás o Marinho. Do professor dado o cavalcante, olha o Everaldo, saiu bem, hein? Lembrando os tempos de Cristiano Everaldo. Segunda vez. Confirmando, então, o Botella foi embora. Embora o Gabriel Piranha. Você acertou mais uma, hein? Mais uma, eu tô bem hoje, eu tô bem. Legal. Olha só, o Barico teve uma certa dificuldade para controlar. Faz ótima abertura na esquerda para Everaldo. Se ensaiando, pedalando diante do Ereda, buscou a linha de fundo. Foi de poucos minutos em campo, né? Um pouco menos. Everaldo. Acionando o marcão. Revolução no Everaldo, rapidinho no drible. Boa jogada, busca a tabela, Marquinhos. De Marquinhos. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma